Bem piranha. Sim, André? André? Fala pra gente, galzana. Eu sou a Isa. E hoje é um dos rios mais rios do mundo. Nunca, um dia no mundo mais frio que hoje era do gelo porque chora. E a gente tá fazendo o que aqui hoje? Hoje a gente vai na Nansantala. Gente, a Nansantala é atrás. É do outro lado. É um dos prédios mais altos da Coreia, um dos prédios mais altos da Ásia. E porque todo mundo sabe, já tem vídeo. Eu quebrei o pé. Então nós vamos pegar bondinho. O teleférico. Rio de Janeiro, na verdade mesmo. Então a gente vai agora entrar no prédio pra poder pegar o teleférico. E vocês vão acompanhar essa via. A gente vloga muito bem, gente. A gente tá aprendendo. Calma, amor. Calma aí. E então é isso. Tamo junto. Olha o bondinho. Tá todo mundo olhando pra gente apavorado. Também que eu sou loura. Gente, eu sou um ET assim, onde eu vou? Tá sendo muito incrível. Mas vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo embora. Oi moço. Fiz amizade com os moços bonzinho. E é isso. Vamo embora. Vamo embora. Gente, a gente acabou de pegar aqui pra você uma dica pra vocês. Se vocês estiverem com algum problema de perna, de pé, de locomoção. Vem aqui no bondinho, no cable car, compra. Foca, meninas. Tá focando? Tá focando. Tem que colocar a moto. Isso, piranha. Isso. Aí você compra 9.500 won, que é mais ou menos 10 dólares, assim. Isso. E você vem, você pega o bondinho e vai pro teleférico. E, gente, eu fico chocado tanto que tudo aqui na Coreia é muito Instagram-worthy. Assim, é tipo, tudo muito Instagramável. Qualquer lugar que você vai, tem um lugar muito bonito pra você tirar foto. Tem uma coisa muito legal pra você fazer. Todas as suas fotos que você tira ficam muito bonitas. Olha como é que aqui é bonito. Então vamo embora. Tá mandando. Aqui já fica cheio de foreigner, né? Que é bem turístico. Só os leguguinhos. Tem um cafezinho bonitinho. Uma loja de conveniência. Mas a Coreia é feita dentro de loja de conveniência, né? Comer tudo caro. Comer tudo caro. Ou não é caro porque não tem preço, pra mim é de graça. É isso. Se não tem preço, você pode simplesmente pegar e levar. Eu não queria comprar aquela barra de chocolate ali. Por quê? Mas não tem preço. Logo. Logo. Só pode ser de graça, né, André Mello? É, óbvio. Se não tem preço, é de graça. Essa é a minha filosofia. É isso. Gente, olha isso. A Yu é a rainha da Coreia. Ela tá em tudo quanto é lugar. Dá oi aqui pros seus fãs. Essa é a Mariana da Azaleza. Oi, gente. Tudo bem? Olha o Lee Minho. Lee Minho. É meu marido, gente. Coragem. Olha, gente. Que homem, gente. Apavorada. More than a dream. More than a dream hell. Daqui não sai daqui ninguém mentira. Tem o Lee Minho ali, tem comida ali. E aqui tem um aquecedor. Daqui eu não saio. Na Santana é com prazer. Então lá embaixo, quando a gente tava perto do aquecedor, eu vim pegar o elevador. Porque, né, eu tô com problemas de deficiência. Aí, foda-se, vai ser ótimo. Aí o moço ficou olhando pra gente com a cara assim. Unidade. Pessoas normais. Pessoas normais. Pessoas normais. O que vocês tão fazendo ali? É igual o cachorro. Eu digo é um cachorro. Eu sou aleijadinha, moço. Aí ele faz assim, ó. Tudo bem? Então pode passar aí. Os meninos, lógico, vieram comigo que são acompanhados. Ou seja, vocês são amigos perneta. É aquele aí, ó. Oi, moça. Calma aí. Mas é isso, né, gente? No começo eu era desgraça a Leia, mas agora eu acho que eu sou a benção, não é mesmo? É a benção da viagem. O André já conseguiu um namorado ali. Essa bicha. Vamos lá pra quem vai fazer um namorado. Amor. Vocês também são as piranhas. Não peguei ninguém na Coréia da licença. Ela jurou. Me respeita. Gente, Coréia é outra coisa, né? Olha, filhinha organizadinha. Aqui a gente entrega o nosso ticket. Só me dá. Não perde o ticket igual perde o T-Money, não. Pelo amor de Deus. Vem a pernetinha fazendo merda. Olha ali. A pernetinha. Subindo a escada pra entrar no teleférico. Vim, vim. Ui, moça. Calma aí. Eles tão apavorados de medo. O meu coração está batendo assim. Vrau, 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 vrau. Vrau, vrau. Os medrosos do rolê. Vocês são muito de medo. Uuuu. Começou. Vou filmar a vista pra vocês. Tá tocando música de Dorama. Tá. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Finalmente. Quase chegando. Ai, que medo. Será que vai estacionar isso, moça? Será que vai encaixar? Ui, moça. Calma aí. Ui, moça. Calma aí. Ai, que medo. Isso é seu, gente. É lindo. Tô apaixonada por você. Ah, é o cenário perfeito pra se apaixonar. Sim. É. Imagina vir um date na Nelson Tower. Chegamo. Nossa, olha quanto é gogi. Nu. Mani ue gogi. Mani ue gogi. Mani ue gogi. Mani ue gogi. Cara, que frio. Tá muito frio. A gente viveu. Chegamos aqui. Uuuu. Ui, pera aí. Olha essa escada que eu não quero ficar pernetinha. Ai, bonitinho. Nossa, é bonitinho esse aqui, ó. Bonitinho. Pega direito. Eu peguei piranha. Acessibilidade? É a acessibilidade que você quer? A acessibilidade que você quer a roupa. É a acessibilidade que você quer? Vambora. Partiu na acessibilidade. Vambora. E agora a gente tem que subir. Mais um pouquinho pra chegar. Lá vem. Vamos, vamos. Vai, Nath. Vai, Nath. Acessibilidade. Vai se fuder. Eu sou muito boa. Natália, Natália. Oi. Tem um lugar pra você subir de sombra. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu namorado vem me ajudar. Olha, gente. Ele é muito lindo. Eu tô apaixonada. Ai, desculpa. Eu tô esquentando minha mão. Sim. Obrigada. Obrigada. Nossa, outra é muito mais bonita, André. Eu não moro aqui. Eu tenho um absurdo. Obrigada, Nathália. Obrigada pelos memes. Puta que... Calma aí. Calma aí. Olha isso aqui, gente. Quebrou minha mão, Coreia, porra. Quebrou o pé. Olha isso, gente. Eu tô assim... Gente, pra vocês que vieram lá no Santal e tiver perneta, igual a mim... Sim. Você pode ter uma coisa pra você subir. Sim. E eu tava... E não é a primeira vez que isso acontece na Coreia comigo. Quando eu tava no Gaon, aconteceu isso também. Eu tava subindo. Eu tive que subir, tipo assim, na raça mesmo, porque não tinha... Aparentemente a gente foi num lugar lá de estrangeiro, tipo... De information, eles falaram que não tinha como subir, porque... Não tinha elevador, não sei o que. Na hora que eu tava no meio da escada, subindo, igual uma louca, rastejando pro seu inteiro. Igual uma cobra. Vem uma moça, um estágio... Não, tem um elevador. E aqui meu namorado bonitinho, que a gente filmou no vlog... Ele também, eu tava no meio da escada. Ele, não, não. Tem outro lugar aqui. E o lugar é até mais bonito que onde a gente tava. Então, sim. Obrigada pelos memes, Nathália. Sim, sim. Então é isso, gente. Só pra saber que se você tiver vindo na Santal e for... Deficiente físico, ou tiver algum problema de locomoção... Dá pra vir. Não perde essa experiência por causa disso, porque dá pra vir. Você consegue vir. Então é isso. Gente, a gente acabou de subir o elevador. E olha aqui. Aqui é aquela ponte onde os casais vêm e colocam cadeados aqui pra representar o amor eterno. Olha só. Com certeza todos os casais que fizeram isso estão juntos até hoje. Com certeza. Mas é com toda certeza. É óbvio, gente. Isso aqui é a magia de Seul. É porque aqui é a cidade dos casais, né, gente? Seul. Cidade dos casais. Então a senhora é o Ryan. Vamos colocar um... Natiza TV? Natiza TV is a couple. Olha só. Nossa, essa aqui realmente nunca mais separou. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Que isso? Gente, mas você vai se ver blindado por Jesus se você colocar aqui porque nenhum desses casais nunca separou. É verídica essa promoção. Sim. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. É desse tamanho. Não, é Vrau. É Vrau, Vrau. Fala no que quer que na hora que começou o vídeo fica parecendo alguma coisa sexual. Não. É uns churros desses, tá bom? Ui, delícia! Aí bota no meio, aí Vrau, Vrau e bota sorvete de máquina com calda. Vrau! Gente, a gente tá aqui na praça de alimentação. Não é praça de alimentação, né? É tipo como se fosse um... Um shopping, um centro de compras. Olha que lindo. É lindo. Tá bom. Mas ainda tem mais coisa pra subir. Bem mais. Caso que ela não sentar é ali em cima. Aqui em cima, olha. Não dá nem pra pegar. Ainda tem que subir. Não deu pra pegar o topo, gente. Não tá ótimo. É isso. É ali o churro, gente. E pode sentar lá dentro aqui. Ui, por causa que a colher é tão ruim com o doce, né? Ai, eu tô muito feliz. Olha as eyes one. Olha as eyes one, gente. Olha a Keiden, a sua ultimate, Sakurinha. Ai, eu amo elas. Cadê minha Baez? Ienna, cadê você? Ai, minha Baez. Linda. Eu amo elas. Olha aqui, gente. A gente achou uma máquina que faz sorvete. Olha aqui, tem esses sabores. Olha. Eu vou comer cookie cream, foda-se. Eu também. Uai. Ficou preto. Eu que eu estraguei a máquina. Ó, voltou. Olha, a gente vai pedir. A gente não sabe como pede. A gente vai descobrir. Tá à vontade, homem de preto. A gente vai descobrir. É isso. Aparecer no sci-fi. Ei, gente. Então, meus amigos. Tô ali na máquina louca do futuro. Eu acabei de receber o meu. Diretamente do futuro. Cookies and cream. Ice cream. Vou fazer um mini mukbang pra vocês. Fala bom pra caralho. Olha que vem e que não foca, meninas. Olha, mukbang time. É duro. Como é que faz isso aqui? Pela cara da Natália. É bom? É muito bom. Assim... Muito bom. É um adjetivo forte pra doce na Coreia. Mas pra doce na Coreia é muito bom. Parece que é muito bom. Pela cara de você. Não, porque doce na Coreia é fracasado. Porque doce na Coreia é muito fracasado. Eu vou roubar. Vou roubar. Vou experimentar. Eu quero porque a Lisa... Vocês gostaram mesmo? Mas amou o povo vivo. Barulho doce, velho. O que dizer de uma menina que gosta de povo vivo não gosta de sorvete Cookies and Cream. Não confiei nela. Não confiei nela. Vem pra você comer um pé de galinha. Cala a boca. Gente, quando você entra no negócio de observatório tem isso aqui, olha. Que bonito, velho. Olha isso, Mari. Gostou? Mais um dia em relação ao infinito e além. Isso é uma fila de um brinquedo, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? Vai me dar labirintite. O que é isso, velho? É o perfeito encontro. Isso aqui é o perfeito encontro da Coreia Oriental antiga com as coisas novas no futuro, sabe? Depois a gente vem pra outra sala, aqui tá a fila, pra poder subir lá pro observatório, de verdade. Olha o J-Hope! Ah, consegui filmar rapidinho. J-Hope! 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 Olha o J-Hope. E a gente tá aqui filmando os BTS, e o moço já mandou a gente ir, já tava até... Onda estrangeiro, que merda! Vai caber, vamos fazer caber. Eu já assisti essa garota, que ela já não é igual a de mim. E eu ainda vou ter... Acordo. A gente tá subindo! Que legal, mano! Tão frio! Tchau! Eu quero que você toque. Chegamos! Observation... É. Gente, eu não sei porque que eu me surpreendo. Lógico que o canal é esse foda, assim. Pô! Acho que o primeiro mundo é outra coisa. Gente, olha aqui! Nossa! Vamos achar o Brasil? Seu é lindo, véi! Onde? Tem o Brasil! Tem o Brasil! Tem o Brasil! Tem o Brasil! Não tem o Brasil! Tem o Brasil! Esse aqui é o interior da Nansã Tower. Lá do topo mesmo! A gente tá bem no topo da topo. Olha, aqui tem uma lojinha de doces. Ó! Ele achou o Brasil! Olha, gente. Brasil tá pra cá! Cara, é muito longe isso aqui Mas Olha Foda-se, pede a puta Boca, vocês pegam André e Nath na hora? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da Santa Aura, ela é muito linda A Seul lá embaixo É lindo realmente a visão aqui de cima Se você estiver aqui em Seul e pretende vir bem pra cá É bom Então é isso, gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo E esperem que tem mais vídeos de Coreia Pra sair Então é isso, gente, um beijo E aí E aí E aí E aí